Música Sou Veronildo Coutinho, diretor de operações da empresa Guaraves, localizada aqui na Paraíba, no Nordeste, uma empresa familiar que tem 45 anos de história, conduzida pelo presidente Ivanildo Coutinho, que é meu pai. É uma história que nos orgulha, que nos honra, porque é uma empresa aqui da Paraíba que começou tão pequena e, graças a Deus, hoje se destaca entre uma das maiores empresas de agricultura do Nordeste. E atendendo todo esse mercado com o que a gente tem de melhor, que é o nosso produto, nossa qualidade. Em nossa atividade industrial, seja na produção de rações comerciais, na nossa indústria de abate, é fundamental que a gente tenha um vapor com qualidade, quantidade e estabilidade, para que garanta o perfeito funcionamento da fábrica. Todo o nosso processo, ele demanda recursos de refrigeração, recursos de processos industriais, mas o vapor é um grande aliado. Se a gente tem qualidade no vapor, a gente tem sucesso na produção. O que há de mais moderno na agricultura mundial, nós temos aqui em nossa indústria. E dentro do contexto de ampliação, tivemos que fazer um investimento na nova fábrica de farinha, com um digestor contínuo de ponta. E para suprir toda essa demanda de crescimento de vapor, decidimos adquirir o equipamento da Alfa Laval. Uma empresa que tem tradição, uma empresa que tem um conceito muito forte no segmento de caldeiras. Então decidimos investir num equipamento que nos desse mais segurança, que atendesse todo esse nosso processo de crescimento. E somos clientes da Alfa Laval desde o início da empresa. Há 30 anos atrás, nós já adquirimos uma caldeira Ata. E hoje, graças a Deus, estamos aqui crescendo e investindo em máquinas maiores e com essa parceria com a Alfa Laval. Com a caldeira da Alfa Laval, a nova caldeira que adquirimos, a gente está produzindo mais vapor com menos lenha. Isso vai para o aspecto econômico, que a gente vai reduzir custos, e também o ambiental. Tchau, tchau.